Olá, comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247, do canal do Sejus. Nós estamos aqui com o Filipe Albani, coordenador pela Diversidade e Povo Preto. E hoje nós vamos continuar o estúdio da Revista Espírita de 1858, especificamente no mês de abril. Tem vários temas, mas um dos temas que nós vamos falar é sobre a evocação de espíritos, no que eles chamavam de avicínia, que agora a gente sabe que é Etiópia. Tudo bem, Filipe? Tudo bem, Carla? Muito bom dia para toda a galera do canal Paz e Bem, para toda a galera do Sejus, e todo mundo interessado também em descobrir o que Kardec pesquisava na época dele, especialmente estamos num período interessante, que é o período entre duas edições de Dívios dos Espíritos. A primeira, que praticamente pouca gente conhece, e a segunda, que é a mais famosa. E aqui, especialmente, temos dois textos selecionados para hoje, que dele se chama período psicológico, que é como ele organiza esse período em que, a princípio, ele se coloca, e o que está começando naquele período, tanto que o subtítulo da Revista Espírita é Jornal de Estudos Psicológicos, exatamente para puxar para esse lado da alma, apesar de a psicologia até hoje não acreditar exatamente numa alma imaterial, porque é uma coisa um pouco, meio lá, meio cá, mas enfim. E, por outro lado, a gente tem também esse caso da Etiópia, que antigamente era chamado de Abcínio. Já sabe que tem até textos de espíritas falando sobre isso também. Mas, pegando o período psicológico, ele comola que está falando sobre as manifestações espíritas que, naquela época, estavam se produzindo de maneira excepcional. Hoje também se reproduzem, mas, por conta também de você ter tantas coisas aí, às vezes passa despercebido. Então, o que ele coloca... Olha só que interessante, até um tempo que já foi colocado para a gente, a gente estudou na Gênesis. São chegados os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Tem eles o encargo de dissipar as trevas da ignorância e dos preconceitos. É uma era nova que começa e que prepara a regeneração da humanidade. Ou seja, esse período que estava se iniciando com a doutrina espírita seria o momento de mudança da humanidade. Algo que, a princípio, se for para pensar, haja mudança. Porque o negócio está lá desde o século XIX, 160 anos depois, e ainda continuamos fazendo. Mesmo o pessoal empurrando e tem gente dizendo que a gente já chegou lá. Só que a gente basta olhar para esse país de neopatistas, inclusive dentro do movimento espírita, para a gente ver que ainda falta muita coisa para a gente dizer que estamos num caminho bem adequado. Tem uma discussão no meio intelectual, e eu já conversei, às vezes, o tempo a Dora, se Kardec foi milenarista nessa nova era. E parece que algumas pessoas acreditam que sim, que ele viu uma coisa que talvez a gente não chegue. Mas eu não quero desanimar ninguém. Então, vamos seguir com isso tudo. O fato é que a gente acredita que em algum momento vai ter que mudar. O problema é o quando. A gente sempre quer datas. E, na verdade, a gente percebe que não há datas. O que há é trabalho, há esforço coletivo. E o problema todo é esse. O que a gente acredita, a gente vai imaginando. O Bola Kardec era o esperançoso, como a maioria de nós é, apesar desse quadro tenebroso que a gente vê pelo planeta. Mas, voltando, o que ele coloca? Que há o período que acabou de... No caso da época dele, tinha acabado de acabar, é no período que ele é mais destinado para o progresso das ciências físicas e matemáticas. A gente vê que, realmente, o século das luzes, especialmente se pega a época do iluminismo, foi século XVII, XVIII, se não me engano, depois do século XIX, a gente vê que essas ciências realmente tiveram um aumento de importância e de progresso realmente muito grande. E que era necessário, depois, a manifestação dos Espíritos, exatamente para lembrar que existe um outro lado, que existava o além da matéria. Mas esse objetivo divino seria habituar o homem a procurar nas ciências da observação a explicação de todos os fenômenos que, aos seus olhos, deviam se produzir. E ele coloca que, a princípio, o período científico havia chegado ao tempo dele, ou seja, havia terminado, e que esse novo período seria consagrado por Deus às iniciações de ordem psicológica, já que a gente passaria a estudar a questão da alma, de alguma forma. Então Kardec ainda coloca que o homem sondou as profundezas mais longínquas do espaço, a marcha dos astros e o movimento geral do universo já não lhe guardam segredos. Lê nas camadas geológicas a história da formação do globo. A luz transforma a sua vontade em imagens duradouras, domina o raio com vapor e eletricidade, suprime as distâncias e o pensamento atravessa o espaço com a rapidez do relâmpago. Parece que foi escrito ontem, mas isso aqui é do século XIX. Isso é abril de 1858. Então, a ordem psicológica seria uma nova estrada na via do progresso. E, dentre outras coisas, ele coloca que isso é uma carta do Sr. Jorge. Ou seja, essa carta que o Sr. Jorge colocou exatamente para mostrar o que a gente estava vivendo num outro momento com a adventa da doutrina espírita e também vendo esse progresso da ciência que estava acontecendo. E Kardec comenta que os elevados pontos de vista que ele desenvolve demonstram que compreende a doutrina espírita e seu verdadeiro prisma. Que, para ele, a doutrina não se resume à crença nos espíritos e em suas manifestações. É toda uma filosofia. Ele coloca, mas Kardec da coloca, que não pensa que o período científico teria acabado. E, na verdade, se a gente for parar para pensar, ainda temos muita coisa descobrindo da parte intelectual. Mas ele levanta o seguinte, que os conhecimentos que os antigos possuíam sobre as manifestações dos espíritos não serviriam de argumento contra o período psicológico. Os espíritos já não ensinam nos recessos misteriosos dos tempos, inacessíveis a pessoas comuns. Esses fatos se passariam em plena luz e passam até hoje. Eles falam uma linguagem inteligível, acessível a todo mundo. E que, a princípio, anunciaram o ponto de vista moral uma nova fase para a humanidade. Quer comentar, Carla? Antes de a gente entrar na Abicínia. Não, podemos entrar na Abicínia. Vamos lá. Tranquilo. Então, a Abicínia seria o que antigamente, ou o que a gente poderia dizer, que seria o famoso Império Etíope, que ocupou o que seriam os territórios de Eritrópia e Eritreia, que existiu, olha que coisa interessante, de 1270 até 1974, quando houve um golpe de Estado e depois a monarquia. Mais um golpe de Estado na história da humanidade, agora no caso da África, que tem golpes de Estado a dar com o pau, mais ainda até do que no Brasil. Então, ele coloca, basicamente, o caso de um reino chamado de Giro. Não sei se é assim que se fala, mas, a princípio, é como dá para a gente falar, porque fica mais fácil também. Que é localizado no sul da Abicínia. E que ali vai centrar-se em 12 embaixadores que Socínios, rei da Abicínia, enviou ao Papa por volta de 1625 e que tiveram de atravessar o Gingiro. Então, o relato diz que foi necessário prevenir o rei de Gingiro da chegada da caravana e pedir-lhe audiência. Mas, naquele momento, ele estava ocupado em importante operação de magia nas palavras da pessoa que relatou esse caso. E, primeiro, o que ele estabeleceu, uma estranha prática de predizer o futuro pela evocação dos Espíritos e por uma comunicação direta com o diabo. Dá para dizer que a pessoa tinha uma tendência cristã na sua definição aí. Agora, o rei de Gingiro, por onde esse embaixador teve que passar, teve que passar oito dias para receber em audiência o embaixador e o seu companheiro. No nono dia, eles receberam permissão para ir à corte. Outra coisa que ele ficou sabendo é que, em Gingiro, nada se faz sem recorrer à magia. O rei de Gingiro, segundo os próprios relatos desse Bruce, que é o narrador desse relato, diz que sacrifica ao diabo os escravos que não podem vender ao homem. Então, seriam umas coisas assim bem daquela região que, a princípio, ele chama de diabo, que, na verdade, a gente poderia trabalhar com outros termos, mas como ele tinha uma visão católica, então ele realmente usa esse termo. Aí, continuando o relato. Ele só vê nelas uma crença supersticiosa, enquanto nós encontramos a sua causa no fato das manifestações falsamente interpretadas que puderam se produzir lá, como em outros lugares. O papel que a credibilidade atribui nelas ao diabo nada tem de surpreendente. Inicialmente, é preciso observar que todos os povos bárbaros, aí é aquela questão delicada, que a gente sabe que é a questão de cada povo, que sempre se colocou o estrangeiro como bárbaro, na verdade. É aquela ideia eurocêntrica do civilizado, fete àquilo que a pessoa não entende e acha que o outro não é civilizado. mas que, voltando aqui para o texto, atribui ao poder maléfico os fenômenos que não podem explicar. Com relação a sacrificar seres humanos, não pode atrair ao seu meio espírito superior de na visão que Kardec coloca. Por sua natureza, os que o visitam só poderão confirmá-los em sua crença. Quer comentar, Carla? Tranquilo. Estou me matando aqui com o microfone, que eu ponho na segunda tela, atua para ir seguindo a revista aqui. Não, acho que está interessante a gente discutir essa questão toda, porque vai tangenciar a questão do povo preto, que você pode comentar com mais propriedade que eu. Aqui a gente teria que ver, porque a gente ainda tem uma visão muito preconceituosa e a gente também não sabe que outros relatos haveriam ali que poderiam ser colocados. Sacrifícios humanos existiam. Agora, se a gente for pegar como sacrifícios humanos também que existiam aqui nos povos indígenas, aqui em alguns povos indígenas, aqui nas Américas, mas se a gente for pegar a própria Bíblia, a gente tem coisas ali bem sinistras. Se a gente pega, por exemplo, o Velho Testamento. Eu estou estudando no meu modo próprio, vendo os primeiros livros e é uma coisa também de certa forma assustadora, da forma até covarde, como muitas vezes eles ditavam e sacrificavam vidas humanas. Então, não é uma coisa que seria simplesmente por povos bárbaros. Agora, apenas a questão que muitas vezes, como são tratadas, é que devem ser colocadas em pauta. Ali é uma visão católica, como até hoje se trata de uma maneira preconceituosa todos os orixás, a ponto de hoje, na África, existir uma campanha para dizer que Exu não é o diabo, por exemplo. Na África, você tem que dizer isso, é uma coisa de louco, mas infelizmente acontece, porque, digamos, a invasão cristã tem sido realmente bem calamitosa em determinados lugares, mas, a rigor, o que precisávamos era estudar melhor a história de toda a questão africana. Nós temos aqui, às quintas-feiras, a Adriana de Nanã que traz essas observações, trazendo a história, do Candomblé, aspectos do Candomblé para a gente conhecer melhor, exatamente para que não saiam essas situações. Agora, não podemos deixar de lado que, infelizmente, na obra de Kardec, por ser uma época datada no século XIX, ele tem uma visão eurocêntrica, então, podemos deixar de lado cristã. Então, é como eu comento, o Espiritismo nasceu dentro do Cristianismo exatamente para que as pessoas se ligassem, no sentido de rever as suas posturas, ter um olhar mais tolerante e mais amoroso sobre todas as outras religiões, porque, afinal, o Espiritismo não veio para ser um cristianismo somente, ele veio para trazer essa ponte com as outras doutrinas também, visto o trabalho que a Kardec teve de puxar temas de outras religiões para poder analisá-las também. Mas é interessante a gente observar também que essa parte de sacrifícios, a gente vai encontrar em diversas outras religiões, inclusive ditas civilizadas. Nem só de sacrifício, os gregos matavam, os gregos matavam, os romanos matavam. Então, assim, a gente tem que ter um olhar antropológico, sem crucificar ninguém, sem jogar pedras em ninguém. Ver que isso é comum. E hoje a gente tem aquele linchamento virtual, cancelamento é um linchamento virtual. Claro que tem momentos em que a gente tem que fazer um posicionamento político, então é diferente, uma coisa coletiva, mas tem aqueles linchamentos que são assim, olha, eu não gostei, então eu incito todo mundo a cancelar aquela pessoa. Então, aí já é uma coisa em causa própria, que aí nada mais é do que atirar a pedra e convidar os amigos para atirarem também. E a gente não pode esquecer que o próprio cristianismo tem uma história trágica com a inquisição. E as shoppias cruzadas que não deixavam de ser sacrifícios humanos também, ainda que não tivessem essa ritualística, mas não deixam de ser sacrifícios. Então, ninguém escrava disso. No caso da inquisição, do catolicismo, a gente mesmo sofreu com o ato de fé de Barcelona. Os livros de Kardec foram queimados. Então, é bom a gente lembrar isso, mas vamos voltar lá para a revista Espírita. Vou te devolver aí fechar meu microfone. Tá, mas basicamente era isso mesmo, só nesses dois textos que a gente trouxe exatamente para a gente analisar o pensamento de Kardec. Lembrando que, posteriormente, ele vai fazer outras análises interessantes, especialmente no caso do islamismo, que é muito mais lá na frente, quando ele também aborda esse tema. Mas é importante que a gente saiba, assim como todos nós, como estudioso e um homem do seu tempo. Ele soube pegar aquilo que estava disponível e trazer também a partir de relatos e outras estruturas que traz. Fora outros que vocês já viram aqui no canal e outros que vocês verão que ele pega de histórias que chegaram para ele e ele fazia a visão dele. Olha, isso aqui parece ter isso, parece ter aquilo. Então, isso aqui é interessante. Ou seja, ele não deixava de lado tudo o que passava. Agora, o que ele achava que era interessante, ele trazia exatamente para fazer o que ele está fazendo aqui, um debate de ideias. Em nenhum momento ele tentou se impor a ninguém. Ele jogava exatamente para que a gente trouxesse. Provavelmente, à época, não houve ninguém que trouxesse esse outro lado de entender o que era essa religião na região de Jinjiro. Mas se a gente for passar especialmente nos centros de Candomblé, Umbanda, o Molocó e outras religiões, especialmente as que trazem a matriz africana, vocês vão ver diferenças com relação às nações às quais elas são ligadas. Muita gente acha que é tudo uma coisa monolítica. Não é. Na verdade, é bem mais diverso até. E lembrando que o próprio espiritismo também é relativamente diverso. Basta ver a nossa maneira de abordar como outras pessoas também abordam. Às vezes a gente olha assim até de olho torto porque realmente não bate com aquilo que a gente pensa. Aliás, se vocês têm interesse em estudar mais essa questão interreligiosa, vamos lembrando, Felipe, agora como aluno da pós-graduação da Universidade Livre Pampede em Pedagogia Espírita, e eu estou terminando o curso de dois anos, nós temos aula lá com uma mãe de santo, que também é uma educadora em algum momento, ela é do Candomblé, e ela vai dizer justamente dessas diferenças que o Felipe aí está mencionando. Então, se vocês têm interesse, a pós começa em fevereiro, a gente não sei, eu não sei muito bem que momento isso vai ao ar, se já tiver começado também, corre lá e se inscrevam se puderem. E mais um ponto antes da gente encerrar, Felipe, deixa eu te passar para encerrar, depois eu faço o comentário aí final, vou te passar para as suas considerações finais. Agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a gente poder trazer aquilo que a doutrina espírita nos traz, ou pelo menos o que Kardec nos colocou para a gente pensar, e abraçar forte, enorme, um beijo enorme no coração de todo mundo, e até a próxima. Legal. Lembrando de mais um projeto que eu, Felipe, tem mais gente, pessoas do Sejus, que nós estamos juntos, estamos começando a Juventude Sejus, que não é um projeto de evangelização, muito ao contrário, é um projeto livre e afetivo para a gente conversar, ter um espiritismo crítico, dialógico, e também conversar sobre as questões interreligiosas. Se você tem de 18, 25 anos, mande uma mensagem particular, o Felipe tem um formulário que ele desenvolveu junto com a Renata, que vocês já conhecem aqui do canal também, ele manda esse formulário e venha se juntar a nós, nós temos um grupo virtual de WhatsApp, o Sejus agora é uma casa espírita progressista virtual, então nós estamos com vários trabalhos, trabalho mediúnico, trabalho de estudo que diariamente o Felipe modera, trabalho da juventude, apoios emocional e preces, que está com o Léo, as reflexões filosóficas para quem quer conversar, só o bate-papo, então nós temos tudo isso montado virtualmente, fora os trabalhos nas plataformas sociais, o Felipe conduz a Instagram, Facebook, nós temos também o canal do Sejus, que ele também toca, então nós estamos aí com um monte de trabalho convidando vocês, mande uma mensagem pelas redes sociais aí particular, com os seus dados, confirmando se você quer participar, é isso, Felipe? É isso aí. Um beijo grande. E lembrando os nossos programas também, que a gente tem no Instagram, tem também no Face a Face, às sextas-feiras, com a análise de conjuntura política, e segunda das vezes no Instagram, a gente costuma trazer pessoas do campo progressista, que fazem trabalhos interessantes, especialmente ligando com a doutrina espírita, mas também pensando nesse lado progressista que a doutrina espírita tem sido esquecida, tem sido deixada de lado, pelo movimento institucionalizado. Legal. Então, gente, um beijo grande. Paz e bem. Paz e bem.